Bem-vindo ao tutorial sobre como recriar rotas antigas na plataforma Zio, permitindo fácil replicação. Primeiro, acesse o painel e selecione a rota desejada na aba e rotas. Clique nos três pontos ao lado da rota e escolha copiar rota. Um pop-up surgirá. Defina o motorista, o nome da rota e a data para a nova rota. Clique em Copiar rota e a rota será duplicada, replicando todos os pontos para uso futuro. Pronto! Você recriou uma rota passada, facilitando futuras entregas. Obrigado por assistir!